Fala galera, beleza? Hoje eu vou dar uma dica de como rodar GTA IV em seu PC super fraco. Então vamos ver a potência do meu computador. 1.10 GHz, dual-core, 2 GB de RAM. Intel Celeron 847. Coloquem a GPU para desempenho máximo. Então essas são as dicas para rodar. Essa configuração da minha placa de vídeo. Não tem nem placa de vídeo aqui. Então fechem isto. Tá certo. Então vamos abrir o GTA IV. Executem com o Game Booster. Baixem ele. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Façam a limpeza no seu PC com o C-Clear e o Advanced System Cary que eles ajudam. Usem o Command Line que eu vou deixar na descrição do vídeo. Instalem o patch 1.0.07. Se eu não me engano é esse. Vou deixar o link na descrição de um negócio que vai tirar as coisas do fundo. Coloquem os gráficos no mínimo. Ativem isto. O áudio eu aconselho a baixar isto aqui. Desliguem isto. Aumentem isto. Tá. Então voltem. E vamos ver. Então iniciou o game aqui. Vamos ver o desempenho. Os links estão na descrição. Liso, liso, liso. Vamos fazer um carro aqui. Animar as coisas. Vou fazer uma moto. Ó lá. Vamos ver a situação. Tem a hora de se dar uns lags assim. Mas é normal que ele é fraco mesmo. Vamos para uma parte que vai rodar liso. A tinta FPS ou mais. A os FPS já melhorou já. Tem menos gráficos para processar. Vou jogar de boa nesta parte. Vocês podem ver o FPS já está bem melhor. Vamos bater aqui deste jeito. Vamos fazer uma treta. Vamos pegar um carro aqui para animar as coisas. Vamos ver se dá para animar. Olha lá o FPS. Vamos ver. Estou batendo. Então vamos usar uma volta aqui. Tá rodando liso A endoporta é 100% jogável Eita gostei Eita, ainda passada em cima Tão desvira Apaga esse jibim E lá vamos nós Eita, divulgou Vamos dar uma rampada aqui Só para finalizar E lá vamos nós Eita Então basicamente é isso Tem pipoco Só para animar as coisas Tá, não abo essa explosão Cara, voa longe Esse polícia tá com nada não Então para nós finalizar É, então é isso galera Agora se gostar do vídeo Deixe seu like, favorito Inscreva-se no canal E até a próxima E aí 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 E aí